E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui num lugar muito especial, vou mostrar pra vocês. Não vai poder ficar babando muito não, viu galera, porque o lugar que eu tô é muito massa. Já vou mostrar, dá uma olhada aonde é que a gente tá filmando hoje. A gente tá aqui no quartel general da Specialized de Brasil. Eu tô aqui dentro do showroom dos caras, eles tão emprestando uma bike aí pra gente curtir nos próximos dias, pra gente se divertir com ela e depois a gente vai mostrar aí uns vídeos, alguns reviews pra vocês de como que essa bike anda, o parceiro nosso, o Hélio, mecânico aqui da Specialized, vai trazer a máquina. Ô Hélio, chega aí, vamos mostrar. Olha aí. Tá pronta a máquina aí. Fechou, velho. É uma camber. Que máquina, hein velho. Vamos testar, vamos ver como é que essa máquina gira. Vamos botar ela na casqueira pra ver se ela aguenta. Vamos fazer um girão de cross country, que eu acho que é a praia dela também. É uma trail bike, né? Exatamente. Dá uma olhada, galera. A máquina. Bom, já deixei a minha camber 29 encostadinha aqui no canto. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, galera. Dá só uma olhada. As duas bikes elétricas, né? Motor assistido elétrico aí da Specialized. Turbo Livro. Dá uma olhada. Na bike. E aqui a gente tem a Turbo Quinivo, que é a versão um pouco mais de curso, um pouco mais radical aí pro mountain bike. Com assistência elétrica também no pedal. Máquina. Tô babando aqui, né? É uma bike mais legal que a outra. Imagina. Ciclista. É como se a gente estivesse num parque de diversão. Pra quem gosta das biquinhas aí, ó. Das Speed, né? Das bikes Road. Uma mais bonita que a outra. Nesse outro cantinho aqui a gente tem as bikes de cross country, né? Pra maratona. As epics. Tem a versão feminina e a versão masculina da bike. As bikes são muito bonitas. Você vê que é bike pra pegar velocidade, pra girar rápido mesmo. Dá uma olhada. As rodinhas de carbono. Muito bonitas. Muito legal. Ah, tem o Brain novo aqui atrás, ó. Fica pertinho aqui do disco de freio. Tá difícil a vida, viu galera? Tá? Bom, a gente vai botar essa bike pra girar. E aí a gente conta pra vocês como é que vai ser andar nessa Camber 29. Vamos botar ela pra trilha, que é o lugar dela. Aí galera, pegando a biquinha. Lá na Specialized, já tamo a caminho da diversão. Vamos levar a bike pro ambiente dela. Tô chegando num lugar especial aqui pra botar essa bike em ação pra ver se ela é boa mesmo. Chegamos aqui em Itú, no Noribike Park. Vamos botar essa máquina na trilha. Vamos ver qual é a lebra dessa bike então, galera. E aí galera, olha, primeiro rolezinho aqui com a Specialized Camber que a gente emprestou dos caras. que eles cederam aí pra gente fazer um review, pra gente gravar a série de Tino MTB. Tô aqui no Mirante do Noribike Park. Muita single track legal, trilha bonita mesmo, muito gostosa. Bem técnica e agradável de se pedalar por ela. Primeira impressão da bike, até parei aqui pra gravar isso. Cara, a bike sobe bem demais, muito fácil, talvez por conta da leveza, né? Uma bike de carbono e esse grupo Eagle de 12 velocidades também. De boa, muito divertido. Agora eu vou pegar a descidinha lá pra parte principal do parque. Já tô testando também o capacetinho Fox ProFrame que os caras da Avalanche Bikestore mandaram pra gente. Eles mandaram aí pra gente esse capa, muito legal, muito leve. Parece que você tá com o capacete aberto, só que você tá totalmente protegido. Aqui pro Nori é legal, é uma boa ideia porque tem um single aí no meio da mata, né? Não tem aquele solão em boa parte da trilha. E se você bobeou, tem uma rampa na sua frente, né? Então é legal você tá bem protegido. Tô aproveitando pra testar as duas coisas. Depois lá no nosso site a gente bota um review ou faz um vídeo específico explicando também. Se cadastra aí que sempre vai ter novidade sobre aquilo que a gente realmente gosta, que é o mountain bike. Vamos lá, vamos pedalar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri